E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre sapatilhas. Então vamos saber para que cada uso de sapatilha. Você acha que você usa sua sapatilha no uso correto? Ou seja, você faz o melhor uso que a sua sapatilha oferece? Então você quer saber? Vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, hoje existe inúmeros modelos de sapatilha em mercado. Então existe sapatilhas com sola de borracha, existe sapatilhas com sola de carbono, existe sapatilhas modelo tênis, existem sapatilhas para speed, para triatlon. Então vamos saber o que mais cada sapatilha dessa pode nos oferecer. Então o primeiro modelo que eu separei para vocês aqui é o modelo tipo tênis. Então essa daqui é uma sapatilha, só que ela é modelo tênis. Qual que é o diferencial? Herbert, para que serve a sapatilha tipo tênis? Qual que é o diferencial? O diferencial é que ela é mais flexível do que a sapatilha normal. Ah Herbert, mas e por que ela é mais flexível? A questão é a seguinte, quando a gente pega uma sapatilha mais top, uma sapatilha de competição, né? Uma sapatilha de competição, ela é mais rígida porque ela tem que transferir uma potência maior para o pedal. Herbert, eu não faço competição, meu pedal é fazer um passeio, fazer uma coisa com a galera, a gente gosta de brincar, mas eu não faço competição, né? Aí o que acontece? Você usa uma sapatilha mais rígida, acaba com o tempo incomodando o pé, né? Então eu por exemplo, eu estou com a sapatilha muito rígida de carbono, que mais de duas horas o meu pé acaba adormecendo, porque a sapatilha não tem flexibilidade nenhuma e essa rigidez acaba adormecendo o meu pé, o pé fica muito parado. Já uma sapatilha desse formato, estilo tênis, você consegue mexer melhor, então você vai ter um conforto muito maior. E o outro diferencial é o seguinte, se você é aquele ciclista que gosta de pegar as subidas muito inclinadas ou uma trilha muito fechada e às vezes acaba empurrando a bicicleta, ou até vai numa cachoeira, né? Então sai lá na cachoeira e tal, aquela laje que é lisa pra caramba, a sapatilha mais rígida, vamos pegar aqui por exemplo, esse modelo de sapatilha que é mais rígida do que essa, ela tem menos aderência, então na hora de você caminhar e até por ela ser muito rígida, não tem como você caminhar com conforto com ela. Enquanto uma sapatilha modelo tênis, você tem um conforto muito maior, pra fazer o seu passeio, pra andar na cidade, pra descer da bike e caminhar e esses modelos de sapatilha com o taco de mountain bike, então existe dois tipos de taco, o taco de mountain bike e o de speed, que eu vou mostrar daqui a pouco. O de mountain bike vocês vão reparar que ele é menorzinho, né? E ele é dois parafusos, ele vai aqui embaixo dessa, da sapatilha fixado aqui. Então, esse taco de mountain bike, ele fica embaixo, embutido na sola, então na hora que você clipa, ele clipa, mas ele fica embutido na sola, isso faz com que você não sinta ele na hora de caminhar. Tanto é que tem muita gente que roda de speed, mas por às vezes caminhar ou por sentir mais confortável, acaba não optando pela sapatilha de speed e usando a sapatilha de mountain bike e o pedal de mountain bike. Pode isso, Ebert? É compatível? Tranquilo, é compatível, sendo que a sua rosca seja tradicional, rosca grossa, né? O pedal de mountain bike vai ser compatível na speed, inclusive tem alguns pedais que a Shimano fabrica, que ele é mais aerodinâmico e tal, que é um pedal parecido com o de speed, mas para o uso do taco de mountain bike. É bem interessante. Então vamos lá, próxima sapatilha, continuando na linha de mountain bike, como eu falei para vocês, essa já é uma sapatilha mais rígida, né? Essa é a sapatilha, entre aspas, de competição, né? Então é uma sapatilha que ela é muito mais rígida para performance, né? Também o taco fica embaixo da sola, né? Fica coberto pela sola de borracha e esse daqui é um sistema da Shimano, que é o sistema de catraca. Então, às vezes, vocês não... é legal mostrar para vocês. Além dos modelos de sapatilha de velcro, existe a sapatilha de catraca e o boa. A catraca é esse sistema aqui e a hora que você puxa essa alavanca, ela vai apertando. Isso serve para você ter um ajuste melhor no pé. Então, quando você vai sprintar ou fazer uma força maior, você dá umas três, quatro catracadas para a sapatilha ficar bem firme no pé, o que no caso da sapatilha de cadastro já é impossível fazer pedalando. E a hora que você terminou de fazer aquela força extra, você aperta um botãozinho e a sapatilha acaba abrindo, né? Dando aquela folga que o seu pé precisa. Então, a facilidade desse sistema, para quem faz o uso da sapatilha no mountain bike e gosta de fazer um pouco mais de força, quer um pouco mais de performance, é bem legal. E também existe o sistema boa, né? Então, o sistema boa é esse sistema de disco. Então, ele é um disquinho. Tem muita gente que pergunta, Herbert, esse fio não quebra? Pessoal, esse fiozinho aqui, ele é cabo de aço. Então, ele não vai estourar simplesmente com aperto, né? Aí, claro, existem alguns cuidados que você deve ter no sistema boa. Nunca rosquear ele até o fim, porque se você rosqueia ele até o fim, acaba encavalando os fios dentro e travando o sistema boa. O que daí tem que fazer você trocar essa peça que é o sistema boa. O interessante desse modelo de sapatilha, do boa, né? Essa daqui em específico da Specialized, é que você pode customizar ela. Então, por exemplo, essa é uma sapatilha preta, né? Então, a sapatilha tradicional e caso você queira, ah, eu tenho uniforme de tal cor, eu participo de um grupo ou até a mulherada aí que gosta de estar sempre combinando, você pode trocar a cor do boa da sua sapatilha para a cor que você desejar. Então, isso acaba customizando a coloração da sapatilha e deixando ela bem interessante para você usar com a cor que você quiser, com a cor do uniforme ou do capacete, né? Então, é bem interessante esse modelo da Specialized. Inclusive, tem a linha de Speed também com boa que agora a gente vai para ela. Então, aqui a gente está nas sapatilhas de Speed, né? Essa é a próxima sapatilha que eu vou mostrar para vocês. O diferencial da sapatilha de Speed é que o taco, é que o solado dela é maior, é mais liso. Então, aqui ela tem o solado liso, ela não tem cravo nenhum. E o taco é preso em três furos e é um taco grandão. Então, vocês podem ver que é bem grandão. Para quem anda com a sapatilha de Speed, vai perceber que ela anda nesse formato. Então, o chão está aqui, ela vai pegar e andar com o pé meio para cima. cima, né? O que tem muita gente que acaba achando ruim, acaba não gostando desse sistema, né? Qual que é o diferencial, Herbert, do taco de Speed? Ele é um taco que ele suporta mais pressão. Então, é mais difícil de você tirar o pé fora no sprint ou em algum ponto assim. Eu, por exemplo, o taco de mountain bike já tirei várias vezes fazendo força. Já o taco de Speed, isso que eu uso a pressão no máximo do pedal. Já o taco de Speed, eu nunca consegui fazer escapada do pedal. Então, a rigidez dele na hora do sprint, na hora da transferência de potência é muito maior. Essa sapatilha aqui, como eu falei para vocês, é a sapatilha de Speed com sola em carbono, que deixa ela mais rígida. Mas também tem as solas de nylon, que ela acaba ficando um pouco mais flexível. Esse modelo em específico é com boa, né? É com o disquinho. Só que as sapatilhas de Speed também tem na versão catraca, como aquela de mountain bike, e na versão de três ou dois velcros só, sem o sistema adicional, né? Então, só com velcros. Que é bem interessante também. Eu tenho uma sapatilha da Shimano com velcros já há mais de seis anos e a sapatilha está íntegra e muito boa. O interessante quando você vai comprar sapatilha é comprar uma sapatilha de qualidade. Por quê? Como se faz muita pressão na sapatilha, na hora que você está pedalando, né? Então, você faz força para puxar e muitas forças laterais. Se você compra uma sapatilha mais simples, ela pode acabar soltando o solado, né? O que é muito normal em algumas sapatilhas mais simples, né? Então, já vi acontecer muito de soltar o solado e comigo também já aconteceu de soltar o solado da sapatilha, porque às vezes usa uma cola mais simples, ou não é costurado, ou algum ponto desse formato que acaba soltando a sola. Às vezes, muitas vezes, com um ano de uso, seis meses, acaba soltando o solado. Então, é bem interessante na hora de você comprar uma sapatilha, acabar optando por uma sapatilha de qualidade melhor para não ter esse problema. E a nossa última sapatilha que a gente vai mostrar para vocês é a sapatilha de triatlon. Qual que é o diferencial da sapatilha de triatlon? A gente tem que entender que o triatlon, o ciclismo, é a segunda atividade da prova de triatlon, né? Dependendo do formato da prova, você sai da água e acaba pegando as bicicletas para pedalar. Isso, a transição, o triatleta ele dá muito valor na transição, uma transição rápida, né? Então, para ser feita uma transição rápida, os equipamentos são otimizados. Então, a sapatilha de triatlon, ela tem somente um velcro, né? Então, a sapatilha, ela só tem um velcro para a hora que o atleta já deixa a sapatilha clipado na bike ou no chão, coloca o pé dentro, é só colocar, ela é mais fácil, vocês podem ver que ela é mais fácil de colocar o pé dentro e ele coloca, puxa o velcro, travou, já está feito a transição, já está colocada a sapatilha. E o outro ponto da sapatilha de triatlon é que ela é mais ventilada, né? Então, ela é uma sapatilha bem mais ventilada do que a sapatilha normal. Isso por quê? Porque como sai com o pé molhado da água, você não vai enxugar o pé justamente para otimizar o tempo da sua transição. Então, para otimizar o tempo, você acaba colocando o pé molhado dentro da sapatilha, calçando e indo pedalar. E essa ventilação extra faz com que na quilometragem que você vai fazer, acaba secando o pé. Então, é algo bem interessante da sapatilha de triatlon. Então, é isso aí, pessoal. Se eu esqueci alguma coisa, deixa nos comentários. Eu sempre, eu posso não responder todos os comentários, mas eu garanto que eu leio todos e muitas das vezes pela correria acabo não conseguindo responder. Mas deixa os comentários que eu vou ler se faltou alguma coisa ou manda nos, ou manda aí no nosso e-mail, que eu vou tentar estar respondendo também. Está bem corrido, pessoal. Tanto é que eu estou tendo menos vídeos nessas últimas três, quatro semanas. Até por questão do dezembrão, a loja acaba dando bastante correria e eu acabei começando a treinar mais frequente também. E eu não estou conseguindo dar uma sequência legal ou responder vocês na velocidade que eu gostaria. Mas eu quero pedir desculpa para vocês e valeu por assistir o nosso vídeo. Muito obrigado por estar aqui no nosso canal, estar nos prestigiando. Se você não é inscrito, acabou de chegar, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Falou, até mais!